O que é o direito romano clássico? O que é da época imperial, realmente com as grandes codificações feitas pelos juros consultos do período imperial, patrocinadas pelos imperadores, até que finalmente chega na forma acabada, que é o código de Justiniano, que é praticamente no fim do império romano, o império romano ocidental já acabou, só sobrou o império oriental, o império bizantino. Em certo sentido, nessas aulas aqui, a gente está trazendo para dentro uma grande discussão que existe no bojo do direito moderno, que isso vem de séculos e isso não vai ser resolvido agora e não vai ser resolvido nunca, que é o que realmente forma o direito? O que é o direito? O direito é a codificação das leis? Muitas escolas, especialmente da anglo-saxônica, se conversa com alguns americanos, eles têm essa questão realmente de que o direito é o que está na lei. Enquanto nós, brasileiros, nós vemos de uma escola mais de direito romano, mas ao mesmo tempo nós somos realistas o bastante para compreendermos aquele ensinamento do Carl Schmitt de que o direito é a relação de poder real da sociedade. Quando você tem uma relação de poder real, ela se torna a lei, ela vira a lei. Então, nós brasileiros somos muito realistas nesse ponto e se você pegar qualquer livro de direito constitucional, isso está lá. Apesar da evidente minhas críticas ao estado lamentável do direito brasileiro em 2023, nós podemos realmente ver que eu ensino aqui, eu estou integrado nessa nossa cultura. Então, por isso que nós vamos discutir a formação do direito romano à luz do Estado romano, à luz das relações de poder na sociedade romana, por isso que nós estamos na República Romana, discutindo lentamente essa formação. Se eu fosse meramente legalista, eu pegaria realmente as institutas do Justiniano e analisaria elas como quem pega o Código Civil, abre e começa a estudar, quem pega a Constituição e começa a estudar. Mas não, meio que já fiz uma escolha nesse debate e eu vejo realmente que são as relações de poder. As relações de poder, as relações reais da sociedade se tornam lei, né? Por exemplo, em 2023, qual que é a relação de poder real nas Américas? A relação de poder real das Américas é a de esquerda. Então, toda a ideologia de esquerda, relativamente, se torna a lei. Então, toda a nossa Constituição, todas as nossas interpretações jurisprudências vão se tornando realmente a conformação da esquerda. Por quê? A esquerda atingiu a posição real de poder. Tão cedo isso não vai mudar. Enfim, então, eu já fiz essa escolha no meu discurso aqui. Então, eu vou comentar como realmente as relações da nossa sociedade romana vão se tornar as leis. E nisso, realmente, a gente ficou numa posição privilegiada para contar a história de Roma. No momento que a gente conta como a luta de classes na época da República Romana, as lutas militares, a própria formação do Estado Antigo e a mudança de pensamento do Estado Antigo, conforme foi tendo a filosofia e, mais tarde, o cristianismo, geraram essas mudanças no sistema de legal. Na verdade, mais uma vez, geraram mudanças no sistema de poder. O direito é apenas a impressão digital disso. Como eu falei mais uma vez, no Brasil isso é muito claro. É ensinamento comum, está nos livros, é ensinado nas faculdades, está em concurso público. Agora, você falar em um fórum do homem para outro ambiente, a pessoa até pode se chocar. Enfim, nessa aula, nossa aula 50, de história de Roma, mas que coisa, né? Levamos cinco ainda, só para falar da monarquia, do início da República Romana, não chegamos nem na Lei das Doze Tábuas, que foi, historicamente, tido como a primeira codificação do direito da época. Mas, nessa aula, realmente, é ver como uma luta política e, realmente, a ação pessoal de um homem, ela gerou em que aquilo se tornasse uma lei. Então, o volero, que se torna tribuno da plebe e passa a lex voleria, ela, vamos dizer assim, positiva, positiva uma mudança de poder que já havia na sociedade romana, que era a paulatina perda de influência dos patrícios na sociedade dos plebeus. No momento em que, pelo Alex Volera, ele tira de vez, realmente, os patrícios de influenciar a escolha do tribuno da plebe, que era o líder dos plebeus, né? Mas, lembre-se, não é que Alex Volera tira os patrícios da jogada. Os patrícios já estavam perdendo o poder e Alex Volera simplesmente vai lá e positiva aquilo que já era uma relação de poder, realmente, na sociedade romana, né? Basicamente, o que acontece todo dia, né? Em qualquer país. Há uma mudança na sociedade, há uma mudança em relação de poder, quando esses grupos estão muito mais poderosos, é aquilo ali positiva numa lei que consolida aquela relação. Ou melhor, consolida não. Não apenas consolida, como aquilo ali cristaliza o que já acontece, né? Claro que vai e volta, né? A sociedade vai e volta, o mundo não é descrito na pedra, as leis perdem a eficácia, né? As leis não são aplicadas, né? Começa a se admitir exceções à lei, primeiro pinga na jurisprudência, né? Usualmente, a ideologia em relação de poder pega na jurisprudência, que é mais flexível, conforme pessoas acendem aos cargos maiores e os ideólogos começam a criar a doutrina, né? Então, começa pela jurisprudência. Essa jurisprudência se consolida em súmulas vinculantes, em recursos repetitivos, né? Pelo menos, os tribunais e a administração pública são obrigadas a seguir, até que, finalmente, quando há força política suficiente no governo e no legislativo, aquilo ali vira uma lei passada realmente pelo Congresso Nacional, de maneira formal. Mas o caminho também é o contrário, né? O que aquilo foi status em relação de poder, começa a se perder, conforme vai sendo atacado por jurisprudência, que vai começando a se admitir exceções, né? E, finalmente, aquilo ali cai de maneira formal. Primeiro, as cortes não aplicando, né? Ou as cortes realmente tendo jurisprudência contrária à letra da lei, que acontece, né? E, finalmente, o Congresso passando uma outra lei, que o revoga, ou revoga tacitamente. Isso acontece aos montes, né? Poderia fazer apenas uma aula de como aquilo, por exemplo, que no Código Penal está formalmente como crime, vai sendo progressivamente despenalizado, né? Como o aborto, ou aquilo que realmente não está na lei, como casamento homoafetivo, vai sendo colocado na lei por esforço de jurisprudência, mesmo, por enquanto, não tendo força legislativa de ser passado. Isso acontece nos dois caminhos, né? De ida e de vinda, né? Isso vai acontecer enquanto houver humanidade na história. E, na aula de hoje, realmente, a gente vê como foi positivado, né? Como foi transformado em lei, uma coisa que você já percebe ao longo das aulas, os patrícios e a relação de clientela perdendo o poder sobre o povo romano. Recapitulando a aula 49, pela primeira vez na história, se provou que um tribuno da plebe podia ter assassinado. A lei sagrada não valia nada. A lei que fazia de um tribuno sacrosanto era a letra morta, né? Não salvaria mais os tribunos da plebe, da ira dos patrícios. O tribuno genúcio amanheceu morto, assassinado, não se sabe como, provavelmente de uma morte sem marcas, talvez uma pancada na cabeça. Naquela época, não havia autópsia, não havia como se descobrir porque ele morreu. Alguns pensaram até que era a ira dos deuses, já que, naquele dia, ele ia processar o ex-cônsulo. Mas, muito bem, os tribunos apavorados se esconderam, né? Na aula passada, a gente viu isso, né? E o povo ficou à mercê dos patrícios, e a grande arma dos patrícios, né? Dos cônsules, era alistar o exército. E eles chamaram o alistamento, né? Foi uma vitória dos patrícios, né? A gente vai ver que é uma vitória temporária, né? Muitas vezes, realmente, grupos políticos têm vitórias temporárias que provocam, realmente, a derrota a longo prazo deles, né? A famosa vitória de pirro. Então, os patrícios com o assassinato do genúcio tiveram uma vitória temporária. Como a gente vai ver, a lei Volera realmente vai dar um golpe profundo no poder dos patrícios. Havendo esse alistamento, né? Um ex-centurião, né? O Volero, no caso, né? Ele é chamado, e não se sabe por quê, no alistamento, ele é rebaixado de centurião das outras guerras, né? Pra um mero soldado. O Volero não aceita, né? Ele fala, não, como? Eu não posso ser rebaixado, eu não aceito, não vou pro alistamento. E o alistamento era um ato de império, né? Era um ato de poder, de autoridade do cônsul. E os cônsules, obviamente, você vai, ponto final. Não se sabe por quê, realmente. Que tipo de rivalidade o Volero teve com os cônsules, ou o que ele fez nas guerras passadas, né? Ele é levantado com o mero corajoso, ele foi rebaixado, né? Usualmente, na iniciativa privada, quando você é rebaixado, você é demitido, né? Eles não te seguram lá pra você não aprontar, né? No serviço público, não. Como você tem estabilidade, porque é necessário ter estabilidade no serviço público pra poder resistir à pressão externa, então você é rebaixado e continua lá trabalhando, né? Então, o rebaixamento é mais comum no serviço público, não na iniciativa privada, né? Mas o Volero, ele é rebaixado, realmente, de centurião pra mero soldado, né? E lembrando que a atuação no exército era um caso de vida e morte, porque no exército não havia apelação, né? Não havia Lex Valéria. Então, se um cônsul no meio do exército te condenasse à morte por um crime militar, você estava morto, né? E os centuriões também tinham capacidade de ferir os soldados com bastonadas, né? Disciplinar com bastonadas. Então, o Volero se tornando um mero legionário, ele estaria com problemas e ele resiste, né? Ele resiste ao cônsul, o Volero Publicio resiste a ser alistado como um mero cônsul, um mero soldado, um mero legionário, né? E ele apela pros tribunos, mas cadê os tribunos, né? Tribunos com o rabo entre as pernas, fugiram, se esconderam, estavam em casa realmente, porque o genúcio tinha sido morto. Quem garantiria a segurança dos tribunos agora que o povo tinha perdido o medo da lei sagrada, né? Então, o Volero falou apelo pro povo, né? Já que não tem tribuno, né? Apelo pro povo. Quem os obedecesse ao cônsul, o cônsul mandava a polícia em cima, literalmente, né? Os cônsulis, né? Doze cada um tinham os leitores, né? Que exerciam realmente a parte coercitiva do poder consular. Então, mandou os leitores, pra pegar o Volero. O Volero se banhou no povo, apelou pro povo, foi aquela confusão, o povo se incendiou, né? Estamos perdidos, né? Acabaram os tribunos da plebe, mas a plebe fugiram, o genúcio foi assassinado, eles estão com medo. E o Volero inflamando a multidão pra salvar eles do cônsul, né? E o cônsul manda os leitores sentando prender, o povo bateu nos leitores. Vinte e quatro leitores só não conseguiriam nada contra a turba da cidade de Roma, né? Foi aquele que procó e os cônsules não conseguiram alistar o Volero, né? E não conseguiram submeter-lhe à força. Então, diz o Tito Livre que houve, fora o Romano, uma violenta crise, né? Que não se respeitava nem o direito público, nem o direito privado, né? Os cônsules, obviamente, não conseguem nada e vão convocar o Senado e vão chorar pro Senado, né? Chorar no colo do Senado, o que é quente. Afinal de contas, os cônsules, eles, no último instante, eles tinham que prestar contas ao Senado Romano. Não apenas como um corpo legislativo, né? Consultivo de ex-cônsules e futuros cônsules, mas também como representante da classe Patrícia, né? Representante do corpo aristocrático de Roma, né? Mas o Senado Romano tinha bastante veteranos, né? E os veteranos, eles punham panos quentes, né? Eles punham panos quentes, não, deixa disso, não vamos criar confusão, foi só um mero centurião e não vamos criar casa por causa disso aí. Afinal de contas, convenhamos, né? A honra do cônsul tava em jogo, mas também por que cargas d'água rebaixar o volero, né? Tinha muita questão pessoal, né? Mas, mais uma vez, veja aí a força da personalidade, né? A personalidade humana é a maior força que existe de Edilgate. O volero resistiu, né? Resistiu alto à tirania, né? E, com a ajuda do povo, ele realmente insuflou o povo e começou realmente quase que uma revolta em Roma. Uma revolta em Roma, isso, porque nas vésperas o tribunal tinha sido assassinado, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, essa marcha da insensatez tirânica que tá acontecendo, todo mundo abaixando a cabeça, calado, é você ver um exemplo na antiguidade, né? Que um homem sozinho, tudo bem que eram em tempos mais simples, né? O cônsul pra tomar seus bens realmente ia lá e mandava os litores, eram só 24. Hoje em dia, bloqueiam tudo que você tem online, você não tem direito a quase nada, né? Então, eram tempos diferentes, né? Os mecanismos coercitivos daquela época eram incipientes, né? Não havia toda essa tecnologia que permitisse usar os meios coercitivos. Hoje em dia, você pôs o pé na rua, o governo tirânico, ou uma decisão irrecorrível, já bloqueia tudo que você tem, você tá lascado, né? Mas o bolero conseguiu realmente insuflar o povo e segurar os cônsulis, né? Bom, chegamos no ano seguinte e nas eleições, eu sou eleito cônsulis, Lúcio Pinar e Públio Fúrio. A gente sempre coloca os cônsulis porque são os cônsulis que dão o ano. Então, no momento em que você fala o nome do cônsul, você praticamente diz o nome do ano que você está, né? Você dá, lembrando que os cônsulis dão o nome do ano, literalmente. Os cônsulis são usados pra cronologia da história romana, né? Como cada consulado tem um ano, então no consulado de fulano e beltrano você já sabe exatamente qual é o ano que se aplicaria. Hoje em dia não dá porque os mandados presidenciais dão a quatro anos. Bom, mas pra surpresa de todos, o bolero foi eleito no tribuno da plebe. O bolero se candidatou no tribuno da plebe e foi eleito e todo mundo pensou, né? Agora ele se vinga, né? Ele se vinga de quem humilhou ele nas últimas eleições, né? Mas ao contrário da política brasileira, o bolero chega ao poder e não se vinga. No Brasil, pelo menos em 2023, quem chegou ao poder só quer se vingar da oposição e destruir tudo com a ajuda das pessoas venais que existem nos outros poderes da república, né? É uma pena, né? É por isso que a república brasileira não conquista nada. Já a república romana conquistou o mundo. As pessoas tinham civismo, né? Algo que tem que se recuperar. O Brasil tem essa caca porque justamente quem chega ao poder quer se vingar. Não quer trabalhar pelo bem da república, né? Não quer fazer um projeto de poder, né? E esse projeto de poder é extirpar a oposição, né? É covardia comparar o Brasil e a república romana, né? Mas enfim, todos acharam que o bolero ia botar pra quebrar, né? Agora eu me vingo porque os tribunos da plebe no passado estavam fazendo assim. Agora, talvez porque o bolero realmente era um cidadão de bem, ele age com moderação. Moderação ele não usa pra processar os cônsules antigos. E ele simplesmente fez um projeto de lei. O projeto de lei seria que a eleição do tribunos da plebe seria pelo comício das tribos, né? No caso, né? Como os patrícios não votariam, né? Seria o comício das tribos plebe e o futuro plebiscito. Tito Livio fala que pela aparência de um projeto pacífico, né? Era muito grave. Por quê? Aí não tá claro, né? Não tá claro na história de Roma, né? Lembrando que o problema é o seguinte, a história de Roma ela sempre joga conceitos tardios, né? Em períodos anteriores, né? A tal ponto que muitas vezes atribuísse quase todas as instituições republicanas aos reis de Roma. Não tá muito claro realmente como era feita a eleição de tribuno da plebe. Mas o fato é que o Tito Livio é claro dizendo que esse projeto de lei da lei Volera iria tirar o poder dos patrícios de influenciarem a eleição para o tribuno da plebe. Nós vimos em aulas passadas que os patrícios decidem conter o poder dos tribunos da plebe cooptando tribunos para si. No ano passado, né? Literalmente mataram um tribuno o que foi algo muito grave porque desse respeito a lei sagrada e mostrou realmente que até mesmo a religião antiga já estava caindo em decadência, né? Ela não movia mais os corações dos homens. A lei Volera ela tenta realmente compensar isso, né? Realmente tirando oficialmente os patrícios, né? Da jogada, né? Ou seja, você primeiro perde o poder no mundo real depois aquilo vai para a lei, né? É que nem hoje em dia no Brasil, né? Os descalabros jurídicos e legislativos que nós estamos vendo no Brasil é porque um grupo já tinha poder antes, né? De passar essas leis Então, por isso ele consegue positivar essas leis, né? Mas o Brasil é uma democracia só no nome, né? Nós estamos caminhando para um regime de força e de exceção infelizmente, né? Já a República Romana era diferente e a República Romana estava cada vez mais se democratizando conforme a gente vê Mas são os tempos que vivemos, enfim Então, realmente foi a discussão o ano inteiro e acabou meio que esse ano não acontecendo nada No ano seguinte foram eleitos os cónsulis Tito Quincy e o Apil Cláudio e o Volero foi reeleito Esse Apil Cláudio não é o antigo Apil Cláudio que a gente vem falando até agora que era realmente o Patrício que veio de Clauso a Sabina não era o filho dele, né? É um problema nessa hora de Roma realmente que vamos dizer assim a personalidade se dava da família os filhos tinham o nome do pai, né? É interessante os romanos antigos eles perdiam um pouquinho a identidade pessoal deles dentro das famílias deles O caso a gente chamaria de Apil Cláudio Júnior, né? Apil Cláudio Júnior Alguns dizem até que o Apil Cláudio Júnior não existiu, né? Porque mais tarde vai haver o Apil Cláudio Neto também E tanto o Apil Cláudio o Patr Famílias original o Apil Cláudio como o Apil Cláudio Júnior e o Apil Cláudio Neto todos eles vão ter a mesma linha política na história quem foi quem você pode dizer razoavelmente que daqui pra frente nós não estamos falando do Apil Cláudio original pelo simples tamanho da vida dele, né? Não seria capaz de um homem ter uma vida pública para não era tão longeva Mas enfim como a James Cláudio ela era do Patrício o partido Patrício muito aguerrida foi eleito filho do Apil Cláudio Apil Cláudio entre as pessoas Júnior para combater essa lei, né? Mas o Valero continuou realmente a ser um cavalheiro um homem republicano talvez até porque ele não queria se queimar porque ele já sabia que a lei dele era explosiva o suficiente mas um colega dele chamado Letório botou pra quebrar ele meio que seguiu, né? o que o genúncio fez antes de ser assassinado e botou pra quebrar e Roma inteira estava empolvorosa só se discutia a votação da lei Volera os Patrício arrepiados porque não conseguiam nem mover a plebe e o Volera era um cara de muito prestígio para eles conseguirem alguma coisa deles, né? E o Apil Cláudio por exemplo dizem que ele foi eleito não como um cônsul mas pra poder um carrasco pra torturar e esmagar a plebe, né? E nem que a gente tava reclamando agora, né? No Brasil em 2023 temos carrascos pra torturar a oposição é exatamente aqui em Roma o que aconteceu naquela época também, né? O Apil Cláudio Jr. ele não estava agindo como cônsul ele estava agindo como chefe de partido repara que a gente coloca a República Romana como um modelo, né? Mas mesmo um modelo degenera, né? Infelizmente, né? A gente não pode idealizar, né? Mesmo os romanos já vinham quando a República dele degenerava só que claramente os romanos colocavam isso como uma exceção, né? Como uma coisa ruim enquanto no Brasil tá sendo norma, né? E não se vê na classe jurídica não se vê na imprensa não se vê na OAB não se vê nada nem se vê no Congresso a devida reação aos descalabros que se passam em 2023 no Brasil Enfim na hora que o tribuno chama a reunião dos plebeus no Fórum Romano pra votar o cônsul vai lá e chama também o comício das tribos do mesmo lado pra votar Então fica aquela bagunça, né? Porque no Brasil por exemplo quando você tem uma manifestação você não pode quer dizer quando você tinha hoje em dia tem a tendência de não ter mais manifestação política conforme a República vai virando um regime de força Quando você tinha manifestação política livre no Brasil você não pode ter duas manifestações no mesmo lugar Muito bem não pode ter duas manifestações no lugar senão vai ter a brinquenina do confusão Mesma coisa em Roma o espaço público era limitado na cidade as reuniões eram chamadas no Fórum Romano Aquela bagunça o Valero não era um cara pra falar muito nem o genúcio pra falar muito e os patrícios eles tinham o poder da lei Então o Apio Cláudio e os patrícios acabavam rindo dos tribunos pela confusão deles legal que eles faziam com os rituais sagrados lembrando que o direito e religião naquela época estavam muito juntos com os rituais sagrados pra poder convocar a Assembleia E o que acontece o negócio só podia ser resolvido pela força, né? Os patrícios o cônsul convoca o comício pro Fórum o tribuno convoca o comício pro Fórum ambos se acusam de ilegalidade o tribuno manda os auxiliares dele prenderem o cônsul o cônsul manda os leitores prenderem os tribunos e fica aquilo ali como pode, né? E uma coisa inclusive que o Apio Cláudio fala pro tribuno é vocês não são nem magistrados como é que vocês querem dar ordem e vocês não sabem nem lidar com as fórmulas das reuniões sagradas dos votações ele não estava errado realmente o tribuno da plebe não era um magistrado no cinto distrito mas era um magistrado dado pela ordem natural do direito na época, né? Os plebeus eles já estavam constituindo um direito natural deles naquela época é muito curioso o que acontece porque como eu já falei antes você tinha duas romas você tinha duas romas que conviviam no mesmo lugar você tinha a Roma Patrícia dos magistrados curus da religião romana dos deuses reconhecidos por Júpiter dos auspícios do direito sagrado e você tinha a Roma plebeia dos tribunos e com o direito feito em paralelo baseado na lei sagrada baseado no corpo do tribuno do ser sacrosanto e meio que baseado no consenso da união da plebe quase que de maneira sindical então realmente foi aquilo ali aquele impasse o consul manda prender tribuno o tribuno manda prender consul e as duas cidades a Patrícia e a plebeia se chocam se chocam gravemente mas como eu disse Roma ainda era uma república razoavelmente pequena todo mundo se conhecia os mais velhos do senado funcionavam como laço sobre isso tudo e foram para a turma do deixadiz calma calma deixa pra lá ninguém prende ninguém calma o próprio Tito Quincy o outro consul realmente ele agiu de maneira apaziguar diz o Tito Lívio que a imunidade dos tribunos não seria respeitada de tal maneira que aí virar um quebra-quebra no fórum romano e realmente turma do deixadiz porque se fosse o Apio Cláudio o Apio Cláudio ia voltar para quebrar todos os períodos da história realmente tem aqueles homens que botam para quebrar mesmo que destrua a república bom o consul Quincy teve dificuldade de aplacar a plebe mas diz o Tito Lívio que os patrícios tiveram muito mais dificuldade de aplacar a radicalidade do consul Apio todo mundo implorando para cada um não entrar para o pau porque seria pior para a república sempre as brigas entre patrícios e plebeus terminavam em composição porque era muito danoso continuando com a briga enfim o Apio falava que a república estava sendo traída e abandonada à covardia invectiva ao senado por estar agindo com muita moleza e deixar os plebeus passarem uma legislação tão grave falou inclusive e isso em certo sentido é verdade que a lei volera que ia ser passada ela era mais perigosa até que a lei sagrada aprovada no monte sacro ele não estava errado mas enfim os senadores diz o título livre unanimemente pediram para que o consul Apio não entrasse para o pau com os plebeus então o senado meio que tirou a autoridade do consul de maneira política não de maneira formal o certo é o seguinte quando você vai passar uma legislação num corpo legislativo você primeiro vê as suas forças que você consegue passar se você não consegue passar você retira a pauta você vê que você não tem apoio político e tira já no Brasil em 2013 é diferente quando as pessoas veem que o negócio você vai pegar fogo eles tentam tratorar para passar logo o que foi essa reforma tributária que teve agora que foi tratorada na câmara enfim então muito bem o Apio ele se cala ele vê que ele perdeu politicamente praticamente o senado dá como vencida a situação da lei volera e a lei volera aprovada no comício das tribos plebeias então o que a lei volera especifica lembrando que nessa época nós não tínhamos nós não temos ainda o texto das leis a lei volera grosso modo diz que o comício das tribos só com os plebeus é o começo do plebiscito o comício das tribos vai passar as eleições para tribunos a plebe e isso tira grandemente o poder dos patrícios influenciarem talvez porque antes os patrícios conseguiam se misturar e votar para tribuno não sei naquela época o número de patrícios ainda era considerável em Roma comparado aos plebeus então poderia ter a votação e segundo talvez porque assim eles tirassem o poder dos clientes os clientes eram aqueles plebeus aqueles escravos libertos aqueles cidadãos que realmente eles votavam com os patrícios porque eles estavam ligados aos patrícios numa relação quase que de lealdade a clientela foi um dos componentes realmente que gerou o futuro feudalismo medieval mas então a lei volera é passada realmente e os plebeus eles oficialmente se consagram no corpo legislativo de Roma tirando o poder dos patrícios poderes que os patrícios já tinham perdido e os patrícios A CIDADE NO BRASIL